E agora a gente ouve a entrevista do técnico Elinho junto com o Carlão e o claro nosso narrador explotivo Max Rogério no final da partida após a vitória de 75 a 69 no Pedro Cão. Fala aí Max Rogério, fala aí Carlão. Franca vai para a final, 75 a 69 Carlão, enquanto o Elinho tira as fotos ali a gente vai trazer ele para bater aquele papo legal junto com a gente. Ele é uma pessoa extremamente querida e carismática. Franca construiu essa vitória nos 30 minutos. Lógico, teve um primeiro tempo fantástico, Bauru fez 23 pontos, isso aí não é pouca coisa. Se manteve no terceiro quarto e no último quarto Bauru foi para o tudo ou nada. Parecia que nós prevíamos as coisas e nos últimos minutos então os caras vão bater para dentro, tem que tomar cuidado com isso. E acabou acontecendo. Aí a arbitragem também mudou um pouco o critério, começou a querer administrar a partida, mas foi uma bela vitória. O volume de tentativas das duas equipes foi considerável, foi mais baixa do que a média normal, mas pelas duas defesas. As duas defesas jogaram muito forte hoje, principalmente no primeiro quarto. Bom, chegou em mais um... como é que é? Essa é a quinta final consecutiva? Essa é a sexta, né? De Paulista é a sexta consecutiva. Aí em busca do Tetra. É isso aí, vamos em busca do Tetra. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu quando eu vinha para o jogo eu queria preparar o coração, queria preparar a voz porque ontem foi um grande jogo. Mas a gente chega aqui e a gente não sabe se a gente está preparado. A gente vai sendo envolvido por um grande espetáculo de basquete. E o técnico? O que o técnico pensa, o que passa no coração do técnico no trajeto de casa até o ginásio? Marcão, cara, na verdade, nossa, depois do jogo de ontem, a minha maior preocupação foi da equipe estar, obviamente, se recuperando fisicamente, né? Os jogadores estão muito bem, mas também com a parte mental. Nós ganhamos um jogo até certo ponto tranquilo ontem e não poderíamos nos deixar tranquilos, relaxados para o jogo de hoje. Não ia começar 14x0. Não ia começar 14x0, estava 1x1 a série. E hoje nós entramos, cara, com foco, uma determinação grande. Conseguimos brecar a equipe do Bauru em 23 pontos, o que foi muito importante. Até o terceiro quarto, nós estivemos no controle da partida, com 12, 14 pontos. De repente, o Bauru meteu três bolas seguidas dos três e começou a querer buscar o jogo, né? Então, nesse momento, nós tivemos sangue frio, tivemos que parar o jogo duas vezes. E, principalmente, a gente saber explorar determinadas situações que a gente gostaria de explorar num momento difícil. Seja o David jogando de dupla, seja o Jorginho no posto de baixo. E, a partir disso, causava algum desequilíbrio. Mas a equipe manteve a serenidade, apesar do jogo ter encatracado, né? Como eu falo. Mas a equipe manteve a serenidade e conseguiu uma belíssima vitória. E, mais uma vez, a conquista da vaga e mais uma grande final, que, para nós, é motivo de muito orgulho. Carlão. Passa para o Carlão que você viu. A equipe manteve a maturidade e a tranquilidade no final. Sobre explorar, o Scala conseguiu colocar duas bolas importantíssimas. E aí, acaba esfriando um pouco a partida. Mas eu acho que isso é a maturidade. É uma equipe que vem trabalhando juntos há dois anos, há duas temporadas. Isso ajuda muito, né? Mas eu acredito que o mérito todo, nessas duas partidas, foi pela defesa, pela excelência da defesa, com todas as falas que podem ter acontecido. E, também, por saber variar o jogo de uma maneira muito coerente. Sabe fazer o posto de baixo, sabe jogar de fora. E, isso aí, é importante, porque uma equipe, ela tem que ter várias opções para poder ser uma equipe campeã. Então, Franca está de parabéns. E, agora, para a final, esperar o adversário. São Paulo, Franca leva vantagem. Paulistano, Franca leva desvantagem. É isso. Isso que o Carlão falou é muito importante. Meu pai sempre falava, quer saber se nós estamos consistentes? Se a gente estiver fazendo 40%, 50% do jogo na chegada, se a gente estiver com uma mescla de jogar no posto de baixo, jogar de dupla, as variações ofensivas que nós temos, isso significa que nós estamos com uma defesa consistente e, tendo essas variações, mostra a nossa consistência. Hoje, nós tivemos, na maior parte do jogo, isso. E, isso nos acredita e nos dá a confiança necessária para a gente encarar o adversário, que foi independente de quem seja, encarar de igual para igual, obviamente, buscando o título paulista. E, Bauru fez um grande trabalho de impedir a virada de jogo. Tiveram muita dificuldade para virar o jogo, mas, ainda assim, os jogadores tiveram essa tranquilidade, souberam virar na hora certa e, quando tentaram virar por baixo, cometeram alguns erros, mas isso é normal, é do jogo. É isso. Fechou? Manhã está fechado lá. Estamos juntos lá, oito horas, né? Oito horas, né? Fechado, estamos lá. Valeu. Valeu, capitão. Grande abraço. Muito obrigado, Abelinho. Como disse, a final... Dia nove. Depois dia dois e dia treze. Agora, esperar o adversário. Vai ter tempo para estudar o adversário, descansar. Se for o São Paulo, dia nove em São Paulo. Se for o São Paulo, dia nove em São Paulo. Se for o paulistano, dia nove em Franca. Dia nove em Franca. É isso aí. Vamos torcer agora para saber quem vai ser o time que o SESI Franca Basquetebol vai enfrentar, Samuel Sintra. Daqui a pouquinho, São Paulo e o paulistano fazendo mais um jogo, dois, na casa do paulistano, que tem a melhor campanha da fase de classificação, para a gente saber com quem o SESI Franca Basquetebol vai disputar a final do Campeonato Paulista pela sexta edição consecutiva. Volto com você, meu amigo. Parabéns ao SESI Franca Basquetebol por mais essa classificação, por mais essa vitória. É contigo aí, Samuel Sintra. Obrigado aí ao amigo Celso Kinder pelas informações do Mundo da Bola.